Senhor Presidente, senhoras e senhores, deputados e deputadas, venham a essa tribuna, tentei ontem me inscrever, mas era o primeiro dia do novo horário e tomei uma surra ali da lista, acabei lá atrás, hoje eu aprendi, cheguei cedo para botar o meu nome e para garantir, novos hábitos do novo horário. Enfim, mas quero dizer que apoio, está aí mais um dia de plenário cheio que é muito importante para o exercício do nosso trabalho. Presidente, no domingo nós assistimos uma grande manifestação, alguns deputados, deputados estavam presentes contra o governo federal, contra o governo da Dilma, contra o PT e acho que merece aqui nessa casa política algumas reflexões, temos aqui deputados do PT, temos deputados do PSDB, enfim, como deve ser qualquer casa legislativa, acho que a gente tem que fazer algumas reflexões, primeiro, que eu acho muito bom que a população esteja na rua, a rua é o território das nossas incertezas, a rua é o território das nossas angústias, a rua é o território da democracia e sempre foi muito importante em todo o processo republicano. Então é muito importante que as pessoas, eu não preciso concordar com o que as pessoas estão dizendo para achar que é muito bom que as pessoas estejam nas ruas lutando, já deveriam estar mais tempo na rua. Aliás, uma pesquisa recente, no Data Folha, mostrou um número incrível, deputados, 74% dos manifestantes que estavam nas ruas no domingo foi a primeira vez que participaram de um ato. 74%. Isso é muito significativo. E 82% eram eleitores do Aécio Neves, o que também diz muita coisa. São números importantes para uma reflexão do que aconteceu no domingo, que a gente não pode deixar, eu acho que não pode nem por um lado dizer que isso legitima o impeachment, que eu quero claramente me posicionar contrário, não há qualquer elemento, qualquer elemento para o impeachment, o impeachment não pode ser fruto da minha divergência política, a minha divergência política não pode gerar um terceiro turno inexistente na lei, eu posso e devo fazer oposição, eu posso e devo fazer a crítica, eu posso e devo fazer a cobrança, mas não há elemento, ainda não há, elemento para o impeachment. Isso é inaceitável, a proposta de impeachment hoje é golpe. E não acho que boa parte das pessoas que estavam na rua necessariamente desejavam o impeachment. Uma parte sim e claramente era dito. Como boa parte desejava o retorno da ditadura militar, que eu prefiro inclusive não comentar. Eu como educador acho lamentável ver faixas como, por exemplo, chega de Paulo Freire. Quem dera que nós tivéssemos alguma coisa de Paulo Freire na escola para que as pessoas estivessem insatisfeitas com isso. Quem dera que tivéssemos Paulo Freire incomodando com a sua pedagogia as nossas escolas públicas. Infelizmente não é isso. Evidente que eu não posso concordar com frases do tipo, não tenho partido, meu partido é o Brasil. O Brasil é o seu país, filho, não é o seu partido. A ideia de um total, a ideia de um todo, de um totalitário, a ideia de um nacionalismo pode ser muito perigoso. Isso alimentou muitas ditaduras ao longo da nossa república e ao longo da história de diversos países. Nada contra o nacionalismo, mas o nacionalismo que elimina as diferenças, ele pedagogicamente é um risco. Ele é muito perigoso. Então esse debate precisa ser feito. Nem de um lado é admissível a ideia de um golpe e nem do outro é admissível ou é inteligente, e aí falam os deputados do PT, a ideia de tentar também desqualificar completamente o que aconteceu no domingo como se fossem todos despolitizados, ditadores e fascistas. Nem um erro, nem outro. Porque talvez, e aí o meu recado aos deputados do PT, fraternalmente, dizer o seguinte, talvez o que mais incomode, o que mais devesse incomodar aos militantes do PT, mais do que o barulho das panelas, é o silêncio da sua militância. Mais do que o incômodo do barulho das panelas, o que deveria incomodar é o silêncio dos aliados e o silêncio da sua base, que hoje não vai para a rua defender esse governo pelos erros do próprio governo. Pela opção do governo de investir na estabilidade da inércia, no modelo de governabilidade que está falido, no modelo de governabilidade pós-ditadura, que não faz a ruptura que tem que fazer. Porque esse modelo de governabilidade, de governar eliminando as diferenças, de governar sem assumir as fissuras necessárias, provoca um silêncio do passado em relação à ditadura e provoca um agachamento em relação às lutas necessárias do presente. São irmãs siamesas. O fracasso do presente e o medo de enfrentar as lutas necessárias do presente, isso é irmã do silêncio que provocou no passado. O silêncio em relação aos crimes da ditadura, que esse governo não teve coragem de chegar até o fim, não teve coragem de meter a mão na massa. Então, hoje, a crise que se vive é uma crise de um modelo. Por isso esse silêncio estrondoso da base que poderia estar nas ruas governando e poderia estar nas ruas defendendo as medidas do governo. Houve sim um estelionato eleitoral no segundo turno. A presidente Dilma, do primeiro para o segundo turno, chegou em terceiro lugar no Rio de Janeiro. No segundo turno ela ganha a eleição no Rio de Janeiro. O que faz ela ganhar não foi o acordo com as cúpulas que ela hoje não quer mexer. O que fez ela ganhar a eleição não foi acordo com Cátia Abreu e Levi. O que fez ela ganhar a eleição no Rio de Janeiro foi o compromisso com mudanças necessárias que ela não teve a coragem de fazer assim que assumiu o governo. E é isso que provoca o estrondoso silêncio que hoje poderia estar defendendo o governo. Não fez o que tinha que fazer. Insiste em governar para o atifúndio e não para a reforma agrária. E conta com o MST para ir para a rua para defender o governo. Como? É essa estabilidade da inércia que faliu. A gente precisa refundar a república. E nesse sentido, para esses que foram para as ruas, não os que foram com saudade da ditadura. Esses eu não vou comentar. Não vou ocupar de nem feliz da nossa história desbotada na memória das novas gerações. Ou das gerações frustradas. Esses eu não vou comentar. Não merecem o meu comentário. Agora, para os que foram para as ruas, deputado Wagner, para dizer contra a corrupção, eu acho péssimo o negócio ficar comparando qual governo foi mais corrupto do que o outro. Isso vai dar um trabalho, não precisa. Isso vai dar um trabalho muito grande. Vamos perder um tempo danado. E talvez para não chegar a lugar nenhum. Tem coisas mais importantes para fazer. Tem coisa mais importante para fazer. Queremos e devemos enfrentar a corrupção, sim. Mas a corrupção, deputado Paulo Ramos, não é uma questão moral, comportamental. Ela é estrutural. Hoje, a grande crise, a grande denúncia da corrupção está em cima de quê? Do Lava Jato. Da investigação do Lava Jato. Que tem sim que ser investigada. Que tem sim que ser investigada. As empresas, as empresas, ou boa parte das empresas envolvidas na operação Lava Jato, vão ganhar pela reforma constitucional, que hoje deve ser aprovada no Congresso, nas mãos do seu Eduardo Cunha, o direito de bancar campanhas e financiar a nossa democracia. Então, se tem alguém incomodado com a corrupção, e eu acho ótimo que estejam incomodados, eu acho ótimo que estejam nas ruas, esse empenho tem que ser direcionado ao debate da reforma política. A qual reforma política nós queremos? A ideia de que os partidos não... A ideia de um orgulho de que não tinha partido político, e é lamentável ver a irresponsabilidade de alguns meios de comunicação que insistem na despolitização da política como método para fazer com que uma outra política surja e nasça. É importante dizer o seguinte, eu também acho que os partidos políticos vivem uma grande crise. Não acho que a gente esteja vivendo o aperfeiçoamento da democracia. Não, a gente vive uma grande crise da democracia, a partir de uma grande crise da sua representatividade. Também acho que existe uma grande quantidade de partidos de aluguel. E esses partidos de aluguel acontecem porque tem que ser feita uma reforma política, onde o tempo de TV não possa ser negociado em troca de cargos. Isso a gente resolve na reforma política. Isso a gente não resolve negando a existência de partido. Eu não tenho saudade de Estado totalitário, porque a primeira coisa que qualquer ditadura faz é eliminar o partido político. Não tenho saudade da Arena e do MDB. Não tenho. Gosto da pluralidade. Gosto da divergência. Então, nesse momento, a gente precisa de uma reforma política. Esse é o caminho de enfrentarmos a corrupção. Não só para dar sentido ao partido político, para fazer com que eles ganhem sentido, para refundar essa lógica republicana, como para proibir o financiamento privado de campanha. Essa é uma questão central hoje. Se queremos enfrentar a corrupção, temos que mobilizar a sociedade da mesma maneira que domingo. Não para ofender uma presidenta, que independente dos seus erros, e não são poucos, e não são poucos, estou dizendo que o governo, diante do que falou, no segundo turno, diante do que faz, comete o telionato eleitoral. Mas, mais do que isso, é inaceitável ouvir uma mulher... A senhora se concede uma parte, deputado Márcio. É inaceitável ouvir uma mulher receber os adjetivos que recebeu no meio da rua, porque é sexista, é machista. Esse tipo de postura é inaceitável. Façamos a crítica política. Vou conceder uma parte para a senhora. É inaceitável. Agora, a reforma política tem que deter o financiamento privado de campanha. São as mesmas empresas do Lava Jato que vão poder bancar campanhas. E por que uma empresa banca uma campanha? Por ideologia, é negócio. É negócio. Banca uma campanha, elege um prefeito, elege um governador e depois cobra com juros. E depois governa. E depois controla o centro da cidade nos consórcios de Porto Maravilha. E depois controla os meios de transporte. E depois controla a gestão de uma cidade. Esse é o preço e essa é a estrutura da corrupção. Concluir, presidente, eu já estourei meu tempo. Lembrando o Paulo Freire, que de longe não está esgotado, né? É preciso aprender a ler o mundo. É preciso aprender a olhar para domingo com menos arrogância. E entender que eu posso divergir profundamente e sentir vergonha alheia de diversas faixas e posições ali colocadas. Mas eu preciso entender o que está acontecendo. E nesse sentido, presidente, eu quero dizer que pior do que está, pode ficar. Pior do que está, pode ficar. Não quero a possibilidade de Renan Calheira e Eduardo Cunha, presidente da República. Quero a crítica política profunda ao governo. Quero as investigações sobre todas as denúncias. Do metrô de São Paulo, aos mensalões que se espalharam, ao Lava Jato. Evidente que tem que acontecer. Com independência, com autonomia, com transparência. Mas isso não pode representar a morte da política. Porque isso interessa para alguns que fazem política como se fossem partidos, mas não se configuram como tal. Então, é importante dizer que o caminho para refundar essa república através de um novo significado para os partidos políticos, mas principalmente para como as campanhas serão feitas, porque quem paga a música, quem paga a orquestra, escolhe a música, é a reforma política. Então, para todos que têm disposição de ir para a rua, que possamos fazer um amplo debate sobre que reforma política nós queremos. E que isso seja o botor mobilizador de uma mudança real e concreta que a gente precisa no Brasil. Obrigado, presidente.